Você gosta de bolo de chocolate? Quem não gosta? Essa receita vai fazer um grande sucesso aí na sua casa. Nós vamos precisar de ovos, farinha de trigo, açúcar, água, óleo, cacau em pó, fermento para bolo, bicarbonato de sódio e vinagre. Para o recheio nós vamos precisar de achocolatado, açúcar e água. E para a cobertura, um pouco de achocolatado, manteiga e água. Com a batedeira, bata as claras em ponto de neve. Reserve em outro recipiente. Então volte para a batedeira e coloque as gemas com o açúcar até formar uma mistura compacta, tipo neve. Em seguida despeje o chocolate, a farinha de trigo, o óleo, a água, o fermento e o bicarbonato misturado com um pouco de vinagre. Bata bem essa mistura e misture as claras em neve com uma espátula. Então coloque a massa em uma forma de 25 centímetros plana, ou então 22 centímetros com buraco no meio. E leve ao forno a 220 graus até o palitinho sair limpo. Para o recheio, basta colocar na panela o achocolatado, o açúcar e a água. Deixe ferver por 2 minutos. Em seguida você jogue a calda do recheio quente por cima do bolo furado. Espere esfriar e então desmonte ele. Já para a cobertura, coloque em uma panela, também o achocolatado, a manteiga e a água. E deixe ferver por 2 minutos em fogo baixo. Para finalizar, despeje a cobertura quente por cima do bolo já frio. Olha, essa receita é uma delícia! Se você fizer ela, não esqueça de marcar a gente lá no nosso Instagram e também de entrar no nosso site para ver mais receitas deliciosas como essa. receitinhas.com.br E aí E aí E aí E aí E aí